Mano, você tá vendo o tanto de gente que tem aqui, Paulo? Tô vendo, mano. Então, esses são os times. Como você pode estar vendo aqui, tem o time Black, como você pode estar vendo, Breno RJ, Krinzo e Nemafu. Nós somos o time Red, eu queria ser o time White, né? Mas somos o time Red. Aqui tem o time... Ó, tem o time Green, como você pode estar vendo aqui. Dois bunda mole. E ali tem qual time? O time... Ah, o time Purple. Então, bom. O time Purple. Você tá vendo, né? Esses vão ser os otários que vão perder pra gente, Paulo. Eu agora tenho um adendo. Com certeza, cara. Tenho um adendo. Fala, fala. Eu só tenho, acho que, 10 dias pro torneio do poder. A gente tem que ficar forte. Então... Nós somos os deuses, então... Qual saga... Mano, em qual saga você tá? Me fala, por favor, que você já tá na saga saída, hein, velho. Por favor. Não, eu tô no Piccolo Junior Saga. Piccolo Junior? É. Ah, saída, cara. Meu Deus do céu, mano. Porque tá muito longe. Tá demais, demais. Bom, reunião, reunião. Muito interessante. E aí, Ney? Você quer falar comigo? Também. Eu preciso de você, do Drank e do Cup, pelo menos. Vai conversar. Ó, o Drank tá aqui também, ó. Ó, o Drank tá aqui do lado. Esquisitinho que tá com o Drank, velho. Tô com medo desse cara, velho. Bom, medo? Não, tipo... Ele é estranho. Medo de ninguém não tem, medo de ninguém não, filho. Meu time é morte, morte. Ah, tá. Ah, eu também não tenho medo de ninguém, não. Senti medo dos mais fracos. E aí? Bom, vamos fazer um bagulho aqui, antes da gente começar? Tipo, sei lá, eu vi que o time de vocês tem muita gente nova, mano. De todo mundo, inclusive. Cadê o Khan? O Khan tá evitando falar com a gente, sabe? Eu acho que o Khan tá com medo, Inês, sendo bem sincero. Até porque, da última vez, ele morreu pra mim em um hit. Ele morreu pra você em um hit? Sim. Caraca. Nossa. Hoje o bagulho fica louco, hein? E essa reunião aqui? Nossa, quanta gente, hein? Eu queria... Eita, pô! Ai, meu Deus! Nossa! Caraca! Ó o diálogo aí, ó o diálogo aí. Acontece, tá ligado? Bom, eu queria propor um bagulho pra vocês. Se fosse um show de exibição aos novatos, é claro. O que vocês acham de uma batalha entre todos os líderes? Eu, Khan, Crazy e Drank? Não, eu tô... Eu acho massa. Ah, eu confio no meu líder. Vai, então. Não vai ter um problema, ó. O Khan tá fora de combate, já. E aí, meu time consegue falar por mim aí, time? Eu aposto, mano. Fala. Eu aposto, velho. Bom, mas vamos no turnê do poder? Vamos, claro, no turnê do poder. Só que vamos sem Sinzu, beleza? Porque é bom ninguém gastar recurso nenhum. E claro, com o friend fish on pra ninguém matar ninguém, beleza? Beleza, então. Beleza, então. Tá. E aqui, Kermisama, teleporte, vambora. UIS, né? Vocês querem fazer essa batalha sem transformação ou com transformação? Com transformação. Mano, eu acho que sem, porque tá dando hitkill todo mundo, véi. Não, mas o Inês dá hitkill sem transformação? Ué. Na verdade, né? Eu comiço. A bagulha demonstra o potencial máximo. Então vamos, então vamos. É, beleza, então. Então vamos testar o potencial máximo de todo mundo. Vamos, vamos. Olha, eu já tô vendo aqui o Drank. Já que já... Ou quem for dos times fica na arquibancada e quem for batalhar cola aqui no meio da arena. Fora de base, né, Breno? Como... Bom, isso aqui vai ser como se fosse aquele torneio de exibição dos deuses da destruição, né, véi? Na verdade. Cada um aqui é deus da destruição, basicamente. Cada um aqui tá no nível de força bem alto de derrotar vírus e tudo mais, então vai ser da hora. Bom, quando vocês estiverem prontos, eu tô pronto. Eu tô pronto. Calma aí, não tem nenhum. Deixa eu ver se consigo ver todos vocês. Calma aí, faltou pegar pipoca aqui, calma aí. Ah, beleza. Ah, eu também. Não, eu tô com a pipoca na mão aqui. Eu tô vendo o Drank, eu tô vendo o Crazy. Vocês querem fazer sem voar? Mano, vocês que sabem. É melhor, é melhor, é melhor. Eu acho que é melhor. E tô vendo o Cam, beleza. É, vamos sem voar. Já parei de voar. Tá todo mundo pronto. Todo mundo no nível máximo de força? Sim. Calma aí, deixa eu ativar aqui a espadinha. Ih, rapaz, a espadinha. Esse cara demora, hein. Meteu essa. Calma aí, mano. Cuida do seu time aí. Vou matar seu líder agora, mano. Relaxa, relaxa, Crins. O seu time vai batalhar agora, velho. Caiu ainda, pra chamar o Crin? Vai usar quanto por cento de poder, mano? Ué, eles querem que eu batalhe com 100%, não é justo? É, é justo. Boa sorte pra vocês, então. Bom, não sei. Lá vem que eles estão muito fortes, né? Não, acho que tá todo mundo bem forte, sendo bem sincero. O do Brank nem sabe como é que vai ver o negócio dele. Eu acho que tá todo mundo um pouco equilibrado. Vamos lá? Calma aí, deixa eu só fazer uma parada aqui, ó. Nossa, tá demando. Nossa, meu Deus do céu, velho. Meu Deus do céu, velho. Bom, quem é do time desse cara mesmo? Infelizmente, mano. Infelizmente eu sou. Puxa, que feliz muito bem, meu Deus do céu. Tá começando a se arrepender já, né? Toma, mano. Ele demora muito, mano. Nossa, numa batalha... Numa batalha esse cara tava muito ferrado. Bom, preparados? Sim, sim. Vai. Um, dois, três e valendo. Vambora. Não pode voar não, tá, amigão? É, já voou. Tão voando. O cara tá voando. Esse é o meu pulo, amigão. Ah, o cara voou o jump. O cara voou o jump aqui, ó. O cara voou o jump, mano. Ele é incrível. Nossa, isso tem um goze ali, hein? Que isso? Cadê? Merda. Acertei o foco. Acertou. Poxa, tô comendo por que, né? Eu tô aqui, hein? Ah, não é não, mas é que eu perco vida, né, mano? Mano, já tem alguém que caiu no chão, velho. O Fred já perdeu, já? Eu não vi, mano. Eu não vi, mano. Nossa, correu que nem merda, velho. Deu erro. Deu erro pra mim. Caraca, né? Não, calma, hoje conta até três aí, ô. Ah, sério? É, ué. Ah, meu Deus. Tá pressionado. É, time. Caraca, cara. Sério, perdendo pro Draco. Um, dois, três. Vai, vamos. Ah, não entendi, não. Caraca! O que é isso, mulher? Ah, mentira, mano. Mentira. Ah, não, ah, não, ah, não. O meu tapa não pegou nele. Esquece. Bom, o vencedor foi eu, porque eu derrubei o Draco. O vencedor é eu, é isso. O complicado é, ele é fraco, mas o meu tapa não pegou nele. Ah, não, desgraçado. Caraca, ah, não, miserável. Vem comigo. Caraca, que ah, não, miserável, velho. Não, não botei fé. Olha aqui no chão, olha aqui no chão. Eu também não. Eu também não botei. Eu também não botei fé, mano. Como que eu não consegui acertar esse cara? Meu time tá vindo forte. Fala aí, Fala aí, Pablo. É isso aí. Bom, mas basicamente, como vocês podem ver, literalmente, tipo, tá todo mundo balanceado. O time de todo mundo é a mesma pegada de força, os líderes. Porque, é, todo mundo leva, todo mundo hitkill, tá ligado? O Drunk, ah, só pra gente ter certeza disso. O Drunk, a gente já viu que ele consegue me levar no hitkill. Vamos ver a volta. Só pra gente saber. Mas eu acho que vai. Você quer fazer de novo? Não, 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 só dá um hit. É, eu quero ver o hitkill. Tá, deixa eu só me transformar aqui. Vamos, vamos ver. É, transforma no máximo, hein. Vamos ver todo mundo hitkill contra todo mundo hitkill. Eu acho que vai ser bem certo. Vamos ver se algum de nós tomou. O Drunk me leva no hitkill. Ah, não sei. Lá vem que não. Lá vem que você tanca. Você é madim, né, cara? Vai. Pode ir? Pode. Só tem que conseguir te acertar. Aí, você tanca? Deixa eu ver, calma. Não, o Chris me leva, o Chris me leva. Isso, sem dúvida. Será? Você testou agora, mano. É, é, eu dei um hitkill no drag. Vai, vai, Kahn. Deixa eu dar um tapa no Crazy. Dá um tapa no Crazy. É, pode ser em mim também. Vai em mim. Bom, não. É, no Crazy ele não levou. Dá um tap em mim, Kahn. É, não levou também, não. Vem, Ine. Vai em mim, Kahn. Tá. Vezes, o Kahn eu levo. Caiu, isso é legal. Legal. E o Crazy, deixa eu ver. Não, não. O Crazy eu não levo. Vai, vai lá, testa aí. E aí? Também não me leva. Nossa, mas você ficou... É, o Drank tá forte, mano. É, tá resistente. É, o Madinho safado. Não, tava com a base, né, velho. Meu Deus, que apontado. Meu Deus. Quem matou o Drank, velho? Foi o cara do seu time, o Space. Você decidiu de conhecer. Eu vou, eu vou, eu vou, eu vou, eu vou vazar com o meu time pra lá, velho. Eu também vou vazar. Tá, falou. Tô a roupa dele aqui, eu peguei a roupa dele aqui, tô. Aqui, daqui, daqui, daqui. Tô, essa nave também é dele. Caraca, cadê você, Paulo? Ah, tá aqui? Tô aqui na frente do Isa. Mano, eu perdi, mas sabe por quê? Porque o meu K-Sense não focou. Mas sabe o que eu descobri? Eu sou mais forte que o Inê e do que o Kahn. Caraca. Sim, e... Mano, você manda bem a True. Eu acho que eu sou mais forte. Eu perdi porque não focou, tá ligado? Porque no Drank eu dou hitkill. Você viu que no Drank eu dou hitkill. E o Drank dá hitkill em todo mundo. E nenhum deles me dá hitkill. Nenhum deles. Caraca, mano. Então, cadê você, cadê você? Cara, eu não tô te vendo mais. Você tem que acompanhar meu voo. Mano, beleza. Ó, vai começar a parada. Paulo, compra a sua superforma, velho. Na real... Ah, eu acho que o bem maior seria te levar pro céu, mano. Você tá muito rápido, mano. Então, eu acho que o bem maior seria te levar pro céu. Mas, bom, vamos pelo menos zerar. Cadê você, velho? Deixa eu só aumentar minha render aqui, mano. Que eu não tô enxergando nada. Achei você, eu acho. Cadê? Tá todo mundo aqui. Mano. Não, 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 não. Vai aí, não. Os caramão te matar. Os caramão te matar. Vai, 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 não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Vai, não. Pode ser burro, mano. Vem cá, vem. Tô saindo, mano. Achei que era você. Aqui, 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 aqui. Cara, é só você ver o Nick, velho. Beleza. Tá me seguindo. Pode ser render. Tá me seguindo. Tá, tá. Me segue aqui, ó. Então, sabe qual vai ser o esquema? Fazer a base na MAC. Vamos pra na MAC? Bora, cara. É a única chance, né? Ir pro nosso terra natal. Sim, 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 sim. Vamos pra na MAC. Cara, o tenso é... Você não tá... Mano, você tá muito atrasado nas missões, cara. Você não terminou nem a saga clássica, mano. Caramba. Então, você não terminou nem a saga clássica, velho. Cadê você? Aí. Vai, vai. Spawn os bichos aí. Mano, termina a saga clássica, pelo amor de Deus. Mano, na real, compra sua super forma. Você tem quanto de TP? Eita, calma. Deixa eu só matar esse... Mata ele. Isso. Cara, como eu gastei um pouco, eu tenho 85 mil só. Tá, tá safe. Vai em skills. É... Tá, ele vai no máximo. Não, calma. Tá vendo o power boost? Você tem isso? Power boost? Power boost? Eu tenho. Tá, upa tudo isso. É o 5, o máximo. Tá, level 5 já. Já tá no. Tá, então você aperta o X, vai em Mori e deixa o power boost e você deixa a... Não, não. Gigante não. Gigante é horrível. O outro. Você vai ter outro. O Relaced? Sim, sim. Agora você segura o G. Beleza, sim, sim. Segura o G. Beleza. Ah, você virou o gigante, Zé. Aperta H. O X. Aperta H. Nunca virou o gigante. Tá, agora você muda. Sim, muda. Muda. Tá, tá no power boost. Tá, então agora você usa. Tá no Full Release. Usa. Tá, vamos ver se agora vai. Vê. Meu Deus. Aperta G e depois você... Ó, eu já sei o que você tem que fazer. Aperta G, X e desativa o gigante. Aperta H primeiro. Começa a apertar G. Não enche tudo. Agora vê se tá no gigante. Agora já tira, já tira, já tira. Não enche tudo, tira do gigante e coloca no outro. Vê se vai. Tá bom. Vai. Tá no Giant, agora tá no certo. Vai, então usa. Cara, você conseguiu se transformar, véi? Segui, finalmente. Tá, tá safe. É, tô vendo que você tá com um pouco mais forte mesmo. Enfim. Tem que tomar cuidado. Começa a fazer as missões, vai, o mais rápido possível. Não pode ficar aqui, mano. Ficou de noite a PVP on, Fih. Começa a fazer as missões. Começa a andar. Vamos. Pera aí. Cara, o pior é... Eu não consigo nem fazer minhas missões, mano. Porque a minha missão tá aí na MAC. Eu tô desde aquele dia lá, mano, expirando. O pior é que demora pra carregar o Spark. Tá, mas... Vai, aperta aí. Você ainda não terminou nem o clássico, né, mano? É, Paulo. Aí... Aí é problema, mano. Aí, literalmente, é problema, véi. Aí. Tá no Tenxin. Vai. Nice. Cara, sabe o que eu acho que eu vou fazer? Hã? Pode ser perigoso, mano. Mas eu tô pensando em deixar você aqui e ir pra na MAC. Senão eu vou ficar muito atrás, mano. É, você que sabe, mano. Só que se ficar de noite, deu ruim, tá ligado? Por quê? De noite, pp1. Você acha que se os caras verem você aqui sozinho. E se você for pro céu sem nada, do jeito que você tá, você não vai saber fazer nada, mano. É. Por isso que eu tô falando pra você terminar... Opa. Tá, já tá acabando, já tá acabando. Eu acho que depois desse, sendo bem sincero, depois desse já vai vir a saga Saiyajin. Vai ter lá, acho que Talk the Come, eu acho. É que é pra falar... Final match 2. Oi? Final match 2. Vai, vai. Você já tá entrando nos bagulho final já, mano. Vai, você vai derrotar o Piccolo da Maiô. GG. Vê aí. Vamos ver aqui o próximo. Next. Ah, acho que eu já vou ter que falar com o... Com o Kami? Ah, não. E o Saiba Man. Já chegou nessa caçadinha. GG, moleque. GG, cuidado pra não morrer. Cuidado pra não ir de vala. Cuidado pra não ir de vala. Você tem bastante comida? Tenho. Tenho 21. Tô, tô aqui. Carne de dinossauro. GG. Vai, vai, vai. Faz esse bagulho rápido. Você vai ter só mais três missão, mano. Pra não ir pra na Mech. Isso, acaba com ele. E o Hadith? Acaba com ele. Ele tá na sua frente. Ele já apareceu? Na sua frente, isso. GG. Oxe, ele apareceu sozinho. Vai. Tá. Beleza. Agora é Getter Cookie de novo. Tá. Ah, já sei. Vem aqui, vem aqui. Ah, os dinossauros eu completei. Não, não. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Será que? Você vai ter que vir nesse bioma. Então, por isso que eu falo que você tem que ler, tá ligado? Porque você tem que ir em certos biomas pra fazer missões, falar com tais NPC e etc. Mano, eu acho que eu vou ficar na minha forma God, velho. Eu tô na minha forma base, mano. Minha forma base só tem 40 mil de battle power, mano. Acho que eu vou ficar na minha forma God, velho. Cara, os dinossauros já deu como completar ele aqui. Não, então, agora você para aqui e inicia agora. Vai aparecer 12 Cybermen's pra você. Ainda não. Tá, então fica apertando várias teclas, mano. Você tem que conseguir dinossauro, carne de dinossauro e mais o que mesmo? E só isso. Só carne de dinossauro. Make Dimension Overworld. Complete. Complete. Tá, então fica esperando aí os Cybermen's, então. Tá, vou usar minha forma mística, mano. Beleza. Aê. Aê, GG. Tá, derrota tudo. Você consegue, sim. Eu acho que sim, dificuldades, mano. Não, não sei se não. Safe. Aê. Vamos. Agora você vai derrotar o Vegeta e o Nappa e já era. É na Mech. Isso mesmo. Vai. Vegeta e Nappa e na Mech. Vai, 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 vai. Vai, 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 mano. Minha insinidade aqui já tá a mil, velho. É sério, velho. Beleza. Derrota, derrota o Vegeta antes que ele vira no Zaru. Pronto. Agora é pra ir pra na Mech, né? É. Vê aí, vê aí. Vê. Tô protect. Eu ganhei um negócio. É, Gol to Dimension na Mech. Upa seus status. Upa um pouco dex, um pouco com e o resto no Will. Também deixa seu SPI no 300, até com quanto de SPI. Ele tá com 500 de SPI, né? Isso. Então deixa seu SPI no... Bom, deixa seu SPI no 500, tá bom. O meu tá 600, não gasta muito a gente na Mech. Então você upa o seu dex, o seu com e o seu Will. O STR não precisa, porque a gente usa aqui. Tá. Então vai. Tá upando? Tô upando. Tá. Mas não upa de 1 em 1, não, mano. Upa de 10 em 10 ou 100 em 100. Não, upa de 100 em 100 já tá acabou. Então tá, coloca a sua nave. Vai, vai, ficou de noite, mano. PP1, entra na nave. Agora você clica com o screw do mouse que vai ligar a nave, você viu? Sim. Agora vai em OK, select na Mech e OK. Pronto, tamo na nossa terra natal, Paulo. Na Mech. Uhum, tamo na nossa terra natal. E OK. Tá, cadê, cadê? Cara, eu não tô conseguindo... Ah, tá. E OK. Aí, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo. Tamo na nossa terra natal, sai daí, sai daí. Isso. Quebra a sua nave, você vai botar como? Cadê ela? Aqui em cima, ó. Era pra você ter... Aí, aqui, já peguei. Vem, 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 vem. Cara, em na Mech, ele é o melhor lugar pra você farmar dinossauro. Olha isso. Tá a sua nave aqui. Tá a sua nave, tá a sua nave. Pegou a sua nave, nice. Tá. Suas skills não tá upada ainda, né? Não muito. Então, beleza. O que que eu vou recomendar você fazer, então? Mano, eu acho que essa vai ser a coisa mais útil agora. Porque você vai ter skin, eu acho que nenhum mestre vai falar pra... Tipo, pros seus pupilos fazerem isso. Tá. Começa a fazer a saga frizz aí. Você faz de um lado, eu faço do outro. Talvez, mano, a gente pode fazer em live ou sei lá. Uma base, tá ligado? O que que você acha de fazer a base na Mech? Cara, é a melhor opção, né? Eu acho muito bom. Então demorou. Faz esse negócio aí, eu faço o meu aqui. Já faz suas missão. Sem perder tempo. Faz sua missão aí. Beleza. Nossa. E aí, já tô fazendo a minha. Se tiver dificuldade, você me avisa, mano. Mas acho que você não vai ter dificuldade não, sendo bem sincero. Nossa, eles explodiram tudo aqui. Não, eles explodem, mas acho que você não vai ter dificuldade não, velho. Você tá conseguindo fazer, tranquilo? Isso, eu tô. Tá. Eu tenho que ativar a minha. Tá, isso, isso, isso. Cara, eu já vou começar a ficar do mal. Não fica do bem. Eu vou ficar do mal porque eu tenho uma estratégia, mano. Beleza. Terível, beleza. Forível. Vamos ver eu. 90%, tá? Eu tenho que ficar do mal. Mata a Dordória. Beleza. Cara, eu tenho que ficar do mal, Paulo. Nossa, vai ser muito massa, velho. Vai ser muito insano, mano. Muito insano. Cara, a gente ainda tem que fazer umas batalhas, velho. Sendo bem sincero, mano. Na real... Mas foi? Não, eu acho, Paulo. Que depois que você completar a saga Frieza, eu vou levar você pro céu, mano. Já terminou? Não, mas eu já tô quase terminando, mano. Sendo bem sincero. Beleza, Guineu. Eu já tô lutando com a T-Sorce Especial, Guineu. Aqui parece que é mais rápido. Eu tô lutando com a T-Sorce Especial, Guineu. Eu tô Dordória. Beleza. Nice. Conta de TP. Boa. Tá, vamos ver. 800. Uh, eu tô neutro já. Já não tô bem, mano. Cara, é horrível fazer isso, mas eu não queria ser mal, mano. Só que, Paulo, vai ser pra um bem maior, velho. É. Mano, eu tô com a estratégia... Tá bem mais forte, né? Então, assim, eu tô com a estratégia, sabe qual é? Hã? É... Derrotar o Mini. Acabei a saga Frieza, mano. É. É isso que eu quero também. Porque ele tá como lendário. Se eu ver ele e matar ele, o lendário vira meu. Cara, será que as minhas missão demoram mais pra iniciar do que a sua? Não sei, mas eu acabei de acabar aqui o meu bagulho. As minhas demoram muito. Eu tô terminando... É, terminando esse vinil também. Ah, acabei de acabar. Terminando não. Tô clicando aqui em tudo pra ver se esse é o Start. Ah, sei lá. Vamos ver se eu consigo dar um up de 100 aqui. Tá demorando. Na real, nem precisa de 100. Um up de 10. Vai, meu filho. Meu Deus. Pronto. Tô com 2 mil... Ai! Tô com 2 mil de decks, mano. Tô na forma base, velho. Vai que fora. Eles nem me dão dano. Até na forma base, mano. É você aqui? Não, óbvio que não, né, velho. Pô, você tá me confundindo com esse figurante. Ai, que susto, mano. Tá, agora vai ser contra o Freeza. E a spawn no Freeza. Spawn no Freeza. Você tá transformado, né? Tô. Então, beleza. Vai ser easy derrotar o Freeza. Tá fazendo de tudo. Na verdade, eu acho que eu não tô transformado. Então, se transforma, mano. É, se transforma. Transformando. Meu Deus, em gigante não, velho. Mano, eu tô bugando. Eu tenho que... Não, não é bugando. É porque você... A nossa forma original é a do gigante, praticamente, tá ligado? Então, quando você começar a apertar o G, você tem que parar no meio pra mudar. Aê. Aí, você transformou. Luta contra o Freeza. Luta contra o Freeza. Vai. Mas na mão, é, boa. Gera, você que eu termino a saga Freeza, certo? Certo. Completa ela, vamos voltar pra terra e já vamos caçar. Tu protect... Sim, vamos caçar. Tá. Voltou Dimension Overload. Beleza, vamos caçar, então? Calma aí que tá... Tem que iniciar o Start. Beleza. Tá, tô com o cara aqui no máximo, se pá. Tá, tô com o cara aqui no máximo. É, tô com o cara aqui no máximo. Desativa aqui. Beleza. Calma. Mano, não apareceu o Start ainda, meu Deus. Claro que não vai aparecer o Start, velho. Você tem que ler os bagulhos, mano. Tem que ir pro mundo. Como você vai iniciar a missão aqui na Mek? Já acabou a saga Freeza. Ah, tá. Não é só sair portão, né, mano? Tem que ler. Tá falando o bagulho de Overload. Pode ver. Então, Overload, Planeta Terra. Como você quer se transformar? Mano. Ah, foi você que colocou isso, velho. Pô, você tá maluco, velho. Já ia falar, pô, tem alguém rushando aí na gente aqui, mano. Calma, velho. Aí, tô no God. Vamos, então? Tá. 500 mil de Battle Power eu tenho, velho. Beleza. Earth, tá? Planeta Terra é Earth. Beleza. Beleza, Paulo. Ai, velho. Ok. Tô aqui. Ok. Beleza. Tira seu bagulho e vamos caçar? Bora, bora. Vamos caçar mesmo? Calma, deixa eu tirar meu negócio. Sim, que vem. Não tô conseguindo nem bater na minha nave, velho. Boa, boa. Tô alagadinho. Me segue. Aperta o R pra você voar. O que? Demorou. Tá, vamos buscar então de alguém, velho. Vamos buscar de alguém, porque, velho. Agora partiu a hora de caçar, né? Partiu. Partiu muito a hora de caçar, velho. Caraca, Paulo, né? Tem que achar alguém, mano. Quem tá no server? Ine, Khan, Space, Drank e o Pablo. Tá conseguindo acompanhar? Cara, assim, sinceramente, eu iria no Space e no Khan, hein? Mas o problema vai ser achar eles, ligado? É, então... Na real, eu quero ir no Ine pra tirar o... Então, eu quero tirar o lendário dele. Porque se eu matar ele, provavelmente o lendário vai vir pra mim. Ah, então é... É, tá ligado? Eu quero pegar o lendário, mano. Porque o lendário, quando você upa, você fica 2.5 mais forte. Eu não precisaria virar do mal, tá ligado? Ah, entendo. Mano, o esquema vai ser o quê? A gente rodear. O mapa não é tão grande, então acho que vai ser até que tranquilo pra achar eles, tá ligado? Eu vou pro lado, você vai pro outro? Não, não, não. Não se separa não, tá maluco? Se os caras ver você sozinho, você vai de boa noite. Bom, Paulo, você acha que se a gente não achar ninguém, eu vou ter que te levar de boa noite, mano? É. Porque, cara, você precisa ir pro caminho das serpentes. Tá ligado? Vai ser o jeito. Sim. Vamos pra nossa base, então? Calma. Vamos, vamos. Deixa eu pegar todas essas vacas aqui, porque não dá pra deixar, mano. Nossa, tá lagando até aqui. Cara, parece que eu tô começando a andar mais lento. Boa mais lento. Porque você deve estar ficando cansado, por isso você tem que comer carne. Então vamos lá pra nossa base antiga, tá ligado? Ó, vamos fazer assim, agora que a gente for pra nossa base antiga. A gente vai pra base antiga, que ela é um pouco longe daqui, tá conseguindo me seguir? Eu tô, tô. Você guarda essas coisas lá, tipo, guarda tudo no baú e vai pro planeta do Mestre Kami sem nada, tá ligado? Vai sem nada, vai sem nada mesmo, mano. Beleza. Então vai ser praticamente isso, véi. Aí o que a gente pode fazer? A gente vai ter que se dividir por um dia. Você em um dia vai ter que voltar pra cá. Aham. Então, um dia você vai ter que voltar pra cá. Caraca, mano. Mano, é GG, cadê você? Tô te seguindo. Beleza, é que você é bem... A gente... É. Calma. Tá, é que eu não vou desativar o Kaioken, mano. Porque se vir alguém sem o Kaioken, eu não consigo matar não, mano. É. Então é bom ficar o Kaioken ativado. Imaginem eu, então. Então é bom ficar o Kaioken ativado. É pra cá, ó. Tá seguindo? Bom, sabe qual vai ser o bom você ir pro céu? Você vai pegar o seu God e o Kaioken. Você tá 100% bom? Caramba. Como assim? Todos vocês... Não, 50. Não, mano. 50% bom? É, ali no PP. Vai, aperta... Não, não. O que isso daí tem ali, mano? Aperta V, vai em Alignment. Vê se você tá God. Tá God? Agora passa o mouse por cima e vê se tá 100%. 100%. GG, você consegue pegar. Então vamos lá. Porque pra você pegar o Kaioken, você tem que ter o coração puro. Ah, entendi. Então você vai... É, então. Você vai ter que pegar o... O Kaioken lá, velho. Por isso que eu tô querendo te mandar de boa noite. Se você ir no de boa noite, você vai pegar o Kaioken, tá ligado? Ah, eu vou ficar bem mais poderoso, né? Pô, com certeza, mano. Você vai bater de frente. Cara, vai ser até bom eu te mandar de boa noite. Eu acho que nenhum deles vai mandar... Cara, eu te perdi de vista. Cara, eu tô aqui no... No senhor... Aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu aqui, ó. Eu aqui. Eu aqui. Atrás. Atrás. Isso. Me segue. Então, eu te mandando de boa noite. Eu acho que nenhum outro vai pensar em mandar o pupilo pra lá, tá ligado? Nenhum outro. Então vai ser... Droga. Eu queria só pegar o negócio. Eu não vou conseguir. Então vai ser bom. Vem cá. Vem, vem, vem. Vem, vem. Me segue. Caraca, Paulo. Depois de muito tempo, hein, mano. Tamo aqui. Cara, ó. Vem aqui. Aqui tem um baú escondido. Cadê você? Ó. Aqui tem um baú escondido. Não entra na minha frente. Coloca os seus itens mais importantes ali dentro. Tipo, sua armadura. Coloca a semente dos deuses, se você tiver. Porque você não vai levar nada, tá ligado? Pega tudo. Tudo que você tiver de importante, mano. Comido, leva? Não, não. Você não vai levar nada. Beleza. Pronto. Lá você nem vai sentir fome. Aí. Tá tudo aí? Agora tá tudo lá? Então. Paulo, eu vou mandar a True. Você vai ir lá pro Mundo dos Mortos. Você vai ter que andar o Caminho das Serpentes. Chegando lá, você vai ter que falar com o Sr. Kaiô, beleza? E pegar o Kaioken Coelho, em Liu Técnicas, ou Liu Skills, alguma coisa assim. E lá vai ter um anjo. E com esse anjo, você vai aprender o Instinto Superior e a Forma God. Não precisa pegar o Instinto Superior. Além do mais, é um minhão. Pega só a Forma God. Você vai combar a Forma God com o Kaioken, que é o mesmo que eu uso. É mais forte do que o Instinto Superior, beleza? Então, cara. Você tá preparado? Eu tô preparado. Você entendeu bem o que é pra fazer? Entendi. Então, bom, Paulo. Até a próxima, que eu vou atrás da minha marca Amadim. Tchau. 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 Tchau.